Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubig Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo Wotering Waves e aqui nesse vídeo tá explicando como funciona as reações elementares do jogo, tá? A gente sabe que o Genshin Impact tem, mas as reações elementares aqui são bem diferentes do Genshin. No GX a gente tem Anemo, Hydro, Pyro, aqui a gente tem elemento de luz, trevas, bem da hora, né? Então vamos ver, é do canal Willis Gaming, tá na descrição, vamos ver. Esse vídeo de 8 meses atrás, é claro que quando o jogo lançar e também na beta alguma coisa deve ter sido alterada, ou não, né? Mas vamos entender pra gente começar a beta bem, tá? Vamos lá. Já deixei a legenda aí embaixo, ó. É bom que a gente vê, ó, a gente tem essas paradas ali, mas não é elemento. Ó, gameplay exclusivo, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui são os elementos, ó. Ó, cada personagem tem seu elemento. Olha só, tá vendo? Tipo o Genshin, né? Esse aqui deve ser luz, esse aqui tem um elemento de gelo, né? Mas vamos ver. Ó, tem elemento que não reage, como se fosse gel no Genshin, né? Ó, como a luz não interage com o fogo. Olha só, e nem com o gelo, ó. E gelo não interage com luz. Então você tem luz escura, tem vento, eletro, fogo e gelo. Essas são todas as reações aqui, então é fogo, gelo, eletro e luz. Reações sombrias, ó. Olha só, o elemento escuro, ele tira a resistência do inimigo. Interessante. Ó, dano de luz do inimigo, então levará 30 de dano de luz aumento. Escuridão com o vento, eles receberão 30 de dano de vento aumentado, ó. O eletro aumenta o dano de fogo. Ó, aqui tá explicando, ó. Luz com vento aumenta 40% alguma coisa. Luz com gelo aumenta 40% alguma coisa também. E vento com gelo não aumenta nada, mas tem que estar em chinês, né? Parada de tempo, ó. Ah, olha só. Luz com vento paralisa o tempo. Ou seja, os mobs em volta ficam lento. Isso é maneiro, hein? Legal, gostei. Ó, bolha de tempo semelhante ao que o Honkai e o Punish Graven faz, ó. Ó, bem interessante isso aqui. Pô, maneiro o boneco ficar... O boneco fica lento, mano. Ó, dentro de 40... Ó, dentro de 40, dando aumentado de qualquer elemento, ó. Dura 10 segundos, ó. Ó, dando aumento da luz, ó. Ó, luz e eletro, eles vão levar 40. E assim por diante. O foda é que a legenda tá automática, né, galera? Se tivesse legenda bonitinha do próprio Utering, seria mais fácil. Mas dá pra entender. Olha só. Luz e vento de novo, ó. Tá vendo? Ó, o tempo para, ó. O boneco fica lento, ó. Se você ficar rápido. O que o elemento vento faz, ó. Vento e eletricidade. Basicamente, reunirão inimigos. E basicamente, o que isso que vai fazer é basicamente agrupá-los. Ou seja, junta. Vento e eletro junta os mobs. Vai te dar energia extra. Quando você misturar. Ó lá, ó. Eletro e vento. Vamos ver na prática. Criou um tornado ali. Serviram, né? Ó, vento e gelo, ó. Dá mais dano. E congelará o alvo também. Legal, legal. É eletro e fogo, ó. Isso causará alto dano elétrico e de fogo semelhante ao eletro e pyro. Em que este impacte, é? Uma explosão, ó. Agora, eletro e gelo causará alto dano de gelo e raio semelhante ao eletro e pyro. Olha lá, fogo e gelo, ó. Tá vendo? Dá uma explosão, ó. Deão de fogo e gelo, então, eu acho que essa é a reação mais explosiva, ó. Ó, gelo e fogo é apelão, hein. Ó, aqui que ele tá falando que tem que ficar atacando direto, ó. Ah, tem que subir uma barra pra ele poder fazer isso, ó. Aqui embaixo, tu vai ver como ativo agora, ó. No canto inferior esquerdo, ó. Aqui, ó. É porque o meu bagulho tá em cima, mas é exatamente que nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo que essa bolinha aqui tá subindo e tem um elemento? Ó, olha o meu mouse, ó. Tô descendo. É aqui, ó. Leve, leve, leve. Porque a barrinha tá me atrapalhando. Mas é aqui, ó. É nesse círculo aqui, ó. É aplicá-lo, ó. Aplicá-lo em inimigo, basicamente, apenas atacar o inimigo. Ou seja, a barra tem que subir pra fazer reação. Não é igual o Genshin, que você taca o elemento e taca ali e acabou. Não, você não pode fazer isso aqui direto, não. Tá vendo como a barra tá descendo, ó? Ele apertou e aí ele tá aplicando o dano de luz ali. Mas a barra tá descendo, ó. Ela não é infinita, não. Interessante, mano. Ó, e você precisa bater pro medidor aumentar, ó. As reações dão um up. Assim, não é obrigatório você fazer reação nesse jogo, mas é fundamental pra você causar mais dano. Tá vendo? Você tem que continuar batendo, obviamente, né? Ó, as reações são poderosas. Olha lá, você não pode fazer reação direta, ó. Senão ia ficar apelão. Mano, gostei demais, cara. As reações nesse jogo aqui são bem importantes, cara. É porque tá em chinês. Mas assim, tem o elemento luz, vento, luz e gelo, vento e gelo. Tem o fogo e eletro também, eletro e fogo. Olha lá, ó. Eletro e luz, eletro e vento. Cara, muito da hora. E deixa eu ver aqui no início do vídeo, pra ver se a gente consegue ver melhor essa barrinha. Tá vendo a barrinha aqui? É essa barra aqui que fica aqui. Só que ele botou só elemento de luz. Eu queria ver outra barra, né? Mas bem interessante. Espero que vocês tenham entendido. As reações no jogo são limitadas. Você não pode usar direto. Pra você fazer reação, você tem que encher essa barrinha batendo. E, obviamente, as reações são cruciais pra você causar mais dano. Pelo que eu entendi, a reação mais poderosa, mais explosiva que ele falou ali, é gelo e fogo, né? Que é uma reação bem explosiva, que causa muito dano, que a gente viu ali no vídeo, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!